Vem para o carnaval da economia aqui na Dora Motors. A líder de vendas há mais de 14 anos, a nova Hilux SRX Plus Diesel 2324. Com bônus de 20 mil e mais 5 mil em combo de acessórios. Aproveite também as condições exclusivas para produtor rural e venda direta que só a Dora Motors tem. Dora Motors, concessionária Toyota em Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã.